E aí a galerinha a gente não passei aí ó já encontramos logo uma uma patativa aqui ó e é muito fácil de encontrar aqui na região a gente mora é uma patativa chique show de bola galera Oi coisa linda galera ó tudo assim E aí E aí E aí E aí E aí